Vamos pegar o túnel do tempo do futebol, 14 anos atrás. Dá uma olhada no jogador que se prepara para bater esse pênalti contra o Corinthians no Paulistão de 2006. Corta a pressão para cima do batedor. Vai para a bola, Hernandes. Gol! Olha, comemorei ainda, a filha de alguém nasceu. Ué, a gente achou que era seu. Não, não, não. Não tinha nem namorada aí, não tinha. Álvaro fotos antigas, o Hernandes se diverte com a versão pré-profeta. É, essa aqui está bonitinha, mas tem essa, nossa, essa daqui está... Essa daqui eu pareço um menino aqui, um delinquente. Essa daqui eu pareço. Neste domingo tem Santo André e São Paulo e o volante tricolor vai reencontrar o estádio Bruno José Daniel, cuidado com tanto carinho há 32 anos pelo seu ataciso. Ele mesmo já vai me receber, a hora que vê, certeza absoluta. E esse abraço vai ter que dar, senão não é o Hernandes. O abraço tão esperado já aconteceu muito quando seu ataciso era o ombro amigo para um garoto que vivia longe de casa. Ele falava muito da família, saudade da mãe, né, o pessoal dele lá, os irmãos lá em Recife, né. Saudade era só um dos perrengues que Hernandes enfrentava naquela época. Eu chegava, parava a moto numa ruazinha perto do estádio, aí descia e ia andando. E aí teve um belo dia. Na hora que eu fui colocar o capacete, eu escuto o barulho de um carro freando e tal. Eu colhei para trás, os caras descendo do carro, apontando a arma para mim. Coloca a mão na cabeça e tal. Eles chegaram, me avistaram. E eu falava, não, eu jogo no Santo André, ligaram lá no clube lá e aí descobriram que era jogador e tal. E me liberaram, mas foi um baita susto ali. Rodou uma foto depois, o policial pediu desculpa. Não, na época, quem era, quem era Hernandes? Quem era, para falar, ninguém sabia quem era. Antes do Santo André, Hernandes era um garoto promissor da base do São Paulo. Promovido pelo técnico Paulo Autuori em 2005. Meu nome é Hernandes, estreia hoje no São Paulo, espero dar conta do recado. Mas já estreia improvisado, né? Porque você é meio de campo e vai jogar na lateral. Isso, mas eu joguei outras vezes na lateral, tá tranquilo. Quanto é a tua idade? 20 anos. Vai sentir o peso da camisa? Espero que não. Mas acabou cortado do time que disputaria o Mundial. E mais, foi emprestado ao clube do ABC. Aos 21 anos, Hernandes precisava brilhar para voltar ao Tricolor. Só que em muitas partidas, nem um banco lhe aparecia. Sabe, tem aquele Batman, e até arrepia aqui, porque o Batman é o meu super-herói preferido, né? E tem, eu não lembro agora se é o 1, 2 ou 3, que ele tá num poço que ele não consegue... Ninguém nunca saiu daquele poço lá. E aí ele pula lá e tal. E consegue depois, né? Mas assim, era a situação daquela, né? Que não tinha, não tinha saído. Você era num poço, assim, você tinha que arrumar uma força muito grande no interior pra conseguir fazer algo que ninguém nunca fez, né? Então, é isso aí. A origem. Batman begin, né? Profeta begin. Foram 43 jogos pelo Ramalhão. Hernandes marcou 8 gols. E deu a volta por cima. Aquele momento foi muito importante pra minha carreira, pra minha vida, porque quando as coisas não estão legais, eu vou lá atrás e lembro desse momento, busco aquela concentração, aquela força. O ex-São Paulino Hernandes aproveitou o rebote e com um gol livre, deu a vitória ao time do ABC. Os três pontos mantêm o Santo André com remotas chances de subir. Já o CRB despencou na tabela e está em décimo oitavo. Hernandes cobrou o pênalti e diminuiu para o Santo André. 2 a 1.